Não quero ir pra Paris Não quero ir pro Brasil Eu não quero ir pra Paris Não, 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 não Não quero ir pra Paris Não quero ir pro Brasil Eu não quero ir pra Paris Quero que tu me olhe os meus olhos Eu não quero ir pro Brasil Preciso ter certeza que é o conforto pra mim Eu tô quase a me mudar pra casa nova E quero a tua companhia Porque eu cozinho Pra cassete hoje eu só quero me rir Um pouco da tua comida É mentira Pra sentir o que não senti ainda Do tipo tabro que fazer Vaguinha pra pizza Eu quero saber tudo Minutos e segundos De pequenas coisas Mas que valem muito O que achas da vida? Qual é a tua visão sobre o mundo? Não é bom lugar pra viver Mas fala-me de coisas boas Diz-me tudo o que te dá prazer Preferes que ir no ensino? Não prefere na caça de papel Eu não quero ir pra Paris Eu não quero ir pro Brasil Quero que olhes-me nos olhos Pra dizer o que vou ser vio Porque é importante sim Quero ter certeza que tu és conforto pra mim Eu não quero ir pra Paris Eu não quero ir pro Brasil Quero que olhes-me nos olhos Pra dizer o que vou ser vio Porque é importante sim Quero ter certeza que eu sou o conforto pra ti Revela-me teus secretos íntimos Pensamentos guardados no íntimo Motivos pra desabafar contigo Dessa pressão social, sinais de perigo Vamos rir de paixonetas, de momentos imaturos Vamos agir como adultos, planos pro futuro Ter conversa de putos, quem sabe sentar no muro E ter certeza que nós dois combinamos Eu não quero ir pra Paris, eu não quero ir pro Brasil Quero que olhes-me nos olhos pra dizer o que você viu Porque é importante sim Quero ter certeza que tu és conforto pra mim Eu não quero ir pra Paris, eu não quero ir pro Brasil Quero que olhes-me nos olhos pra dizer o que você viu Porque é importante sim Quero ter certeza que és o conforto pra mim Que és o conforto pra mim Eu não quero ir pra Paris, eu não quero ir pro Brasil Olha nos meus olhos O que você viu O que você viu Eu não quero ir pro Brasil Eu não quero ir pra Paris, eu não quero ir pro Brasil Quero ter certeza que és o conforto pra mim Eu não quero ir pra Paris, eu não quero ir pro Brasil Eu não quero ir pro Brasil O que você viu Eu não quero ir pro Brasil Eu não quero ir pro Brasil Amém.